Bom lance Elias para Ronaldo, tem condição legal, pintou primeiro por cobertura demais, demais, golaço, 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 golaço. Ele é fora de série, a gente não cansa de dizer, o que ele fez na Vila Belmiro, ele voltou, olha o toque sutil, matou, matou o goleiro Flávio Costa, Trivinho, ficar olhando os dois, Ronaldo, Ronaldo, é o fenômeno do Corinthians, maravilha, esse vai de novo, vai de novo, para a galeria dos gols inesquecíveis, está lá dentro, está lá dentro, Godoy.